Olá galerinha, beleza? Dunker Dragon BR na área. Galera, estou passando aqui pra convidar você que não é inscrito ainda no meu canal lá no Mix. Convidar você pra ir lá, cara. Fortalece, a descrição do canal vai tá aí. Então, cola lá na descrição, fortalece o nosso canal lá no Mix. A gente tá agora iniciando uma live nesse exato momento de força. Então, se você não é inscrito lá, vamos pra lá também. Não significa que eu vou deixar de fazer live aqui no YouTube, galera. Vou continuar fazendo live aqui no YouTube sim. Gosto da plataforma também. Mas a gente também tem que caçar outras plataformas, entendeu? Então, espero vocês lá. Vamos pra lá agora. Se inscreve no nosso canal. Agradeço demais. E é isso aí. Olha lá. É foda, passa. Então, cola mais. É nóis.